Bola americana, bola em jogo pra você ligado na Globo com a saída do Santos. Tá valendo uma vaga na fase internacional da Copa. Recebe gols, e aí o Santos teria um gol marcado na casa do Fluminense. Foi 2x1 no Rio, se for 1x0 para... É o Aroca que escapa por ali, toca no meio pro Felipe. Faz o passe pro Leandro, recebe de volta o Felipe. Vem pela meia, trabalhando com o Fluminense. O campo de defesa. Boa bola, hein? Aí vai chegando com o perigo Fluminense, Saulo na batida do Felipe. Tá acostumado a fazer bons lançamentos, recebeu um ótimo. E bateu pro gol, o Saulo fez a defesa. É um jovem goleiro do Santos, o Saulo tem só 20 anos de idade. Aí você viu que o técnico adeus. É, criou-se um clima. Agora é um bom jogador, né, Noronha? Que dá pro Fluminense. O que é muito bem, combate bem, agora precisa estar em plena forma. O Santos tem uma falta que o Romeu acabou cometendo em cima do João. A idade de jogar bola lá pra dentro da área, preferiu não. Toca mais curto com o Giovani. Passa o Bob, bola pra ele. Zé Elias trabalha com o Rogério. Bola esticada no ataque. Tentou e conseguiu girar o Giovani. Vai embora o Giovani, bateu pro gol o Giovani. Tentou fazer um golaço. Ela se ofereceu mais pra ele bater forte de pé esquerdo, ó. Mas ele preferiu um toque sutil de pé direito. Foi um brilhozinho de craque, né, Noronha? Errou o chute, mas o brilho já foi de craque. Parecia uma jogada de sinuca, né? Olha lá, ele tá um toquezinho de efeito na bola com o pé direito pra tentar cobrir o goleiro do Dudu. O Felipe não conseguiu ajeitar pro preto. Zé Elias tira. Tira e já liga bom contra-ataque. Fala com o Geilson. Movimentação do Douglas. Olha o Douglas, olha o gol do Santos. Kleber! Só justiça seja feita. Esse passo foi do Giovani, né? Não boa, né, Wright? Perfeita, entrou. Trás do zagueiro. Aí o time do Fluminense tocando bola no campo de defesa. Nós já passamos dos 20 minutos. Bola mal passada. O toque do Giovani. Geilson ficou sem ângulo. Tem que bater cruzado. E ela passa. Os próximos confrontos brasileiros, enquanto você vê aí a bola do Geilson, são oito times brasileiros num confronto, em quatro confrontos, né? E é assim, ó. Fluminense e o Santos. Quem se classificar pega o Banfield. Nesse momento tá dando o Fluminense. Olha o time do Fluminense chegando. Olha o time do Fluminense chegando pra ficar mais perto ainda da classificação. Saulo! No chute do Leandro, Saulo faz a defesa. Numa bola do Felipe. Felipe, chance pra lá, chance pra cá. Você já tá gostando dos do Felipe e do Giovani? Tá aparecendo no jogo. O jogo melhora, né? Evidentemente. Agora o Santos teve duas oportunidades. O Fluminense, essa, clara. Cabeça jogando pra fora. O Fluminense segue no campo de ataque. Felipe. Boa bola do Felipe. Driblou o Léo Lima. Tocou no meio. Tentou o Leandro. Brigou o Leandro. Os dois técnicos levam os dois, os times deles, a boa posição nas competições de Cristal. Você viu ali o Giovani dando um belo drible no Carlos Eugênio Simons. Acabou a bola. Botar uma bola entre as penas do juiz não dá cartão, não. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A não ser que você pare e volte que nem o Garrinche pra driblar mais uma vez. Aí não, aí não vai. Chapéu pode também. Chapéu pode. Uma boa ideia. É o principal artilheiro com 22 gols e o Gabriel fez 18. Olha aí. Eu acho que ia ser. Conseguiu o desvio o Rogério. Pega só pro Douglas. Bola do Douglas foi meio quadrada ali. O Giovani arredonda com habilidade. Tem muita bola pra rolar ainda. Zero a zero. Giovani tocou pro Douglas. Tentou a devolução pro Giovani. Só pegaram o River Plate. Nesse momento o Fluminense tá se classificando pra pegar o Banfield da Argentina. Boa bola do Felipe pro Gabriel. Será que não tá aparecendo muito o Gabriel? Faz o cruzamento. Golaço! Golaço! Tuta do Fluminense! Na hora que o Gabriel apareceu e cruzou. Tuta! Como um homem de área com... Ele tá aí recebendo a bola pela direita. Foi no jogo da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Aí o cruzamento pra área. Agora é a chance do gol de empate. Pega a Kleber! Luciano Henrique teve a primeira chance. Pro rebote. Grande defesa. E o cruzamento foi do Giovani, né? Não do Gilson. Foi do Giovani de novo o cruzamento. Logos pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai vencendo por um a zero. E o Santos tenta com o Giovani. Parece que resolveu chamar o jogo pra ele e o Giovani. Já deu dois cruzamentos. Agora o drible. E ele queria um cartão amarelo pro preto, o Red. É, o preto o agarra. O pede que ele progrida. Não sei se ele pediu pra alguém avisar. Não sei lá. Juntou pra fora, enfim. Vem o time do Santos. Giovani. Com os dois zagueiros. O Zé Elias tá na marcação. Marouca se mexeu. Recebeu. O Giovani voltou pra marcá-lo. Ficou no chão o Giovani. Fica com a bola, Marouca. Boa pro Felipe. Dá até pra arriscar o chute. Ouve o desvio. O Saulo pega. Desviou tanto. Acabou quebrando demais a história do goleiro ali. Felipe. Boa bola pra Juan. Dá pra bater. É o preto. Bateu e bateu pra... É esse canteio. Olha como ela toca no meio do caminho. Joga, joga! Se toca um pouco mais forte... Preto. Só rolou a bola. Felipe. Bolão do Felipe. Leandro. Driblou. Bateu pra dentro da área. Olha a cabeçada pra fora. O braço do Leandro fecha e depois empurra. Olha o Giovani tentando jogar a bola pro Geilson. Pode pintar o gol de empate. Ele bateu. Grande lance do Felipe. Ótimo drible do Edmilson. Toca a bola no Gabriel. A devolução pro Felipe. Um. Para o Felipe agora. Mas o passe não foi bom. Quando tentou a gente... Desvio aí. Foi escanteio, né? Olha que bolão do Felipe pra cima do Edmilson. Entrou seco. Agora começa a reclamar. Felipe. Outra boa bola pro Juan. Chegou aí. Chegou batendo pra fora do gol. Gabriel. Fez o toque pro Aroca. O Fluminense toca. Tem espaço. Felipe. Esse espaço é o que o Felipe quer. Saulo saiu no pé do... Tuta. Não conseguiu fazer a jogada com o Edmilson. O time do Fluminense recupera. Aí a bola do Felipe. Bolão do Felipe. Mas o Bandeira tá dando impedimento. Wendel toca pro Geilson. Faz o cruzamento pra área. Passou pro Giovani. Bateu pra dentro do gol. Gol! Gol! Edmilson! Do Santos! A bola do Geilson passa pela zaga. Passa por todo mundo. Giovani dá um tapa pro meio da pequena área. E o Edmilson tá sozinho pra tocar de cabeça. Pro fundo do gol! Edmilson! Sem explicação que é o pênalti, né? Três minutos de acréscimo. E esse foi o sétimo gol do Geilson. Olha o time do Santos partindo. Abel com o Luciano Henrique. Se o Santos fizer mais um, não tem pênalti. Cruzamento. Kleber no gol. Giovani partiu. Pé direito na bola. Gol! Tudo igual um a um. Bateu no alto. Bateu firme Giovani e fez. Um para o Santos. Um para o Fluminense. Na decisão por pênaltis. Parte Filipe. Agora o Filipe vai pra cobrança. O Saulo tá mais paradão. Abre os braços. Vai Filipe. O craque do Fluminense. Pé esquerdo na bola. Na trave! Mandou voltar? Mandou voltar e tá alegando que o Saulo moveu-se. Antes da bola ser tocada. Vamos ver. É. Deu um passo à frente. Diferente a um nome. É. Eu vou dizer. Eu toleraria esse tipo de jogado. Porque ele dá o passo no sentido da defesa. Se defender. O assistente levanta. E avisa que não pode. Mas foi exatamente o passo que deu o Kleber no segundo. E a segunda defesa que ele fez. Manda voltar. O Saulo já saia. Remexendo. E aí parou. Vini a classificação do Fluminense. Tem uma segunda chance o Filipe. Partiu. Bateu. Gol! O Fluminense está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense bate o Santos na cobrança dos pênaltis. Faz 4 a 2. E vai pegar o Banfield da Argentina na sequência. O Fluminense bate o Santos na cobrança dos pênaltis.